A gente volta com o BG e com um alerta, viu? O avanço do mar na Praia do Saco, litoral sul do estado, ameaça vários imóveis. Falamos sobre isso aqui ao longo dessa semana. O local é considerado um paraíso, cercado de belezas naturais. Mas a comunidade alega que há vários anos a faixa de areia, que ficava a cerca de 800 metros, quase um quilômetro das casas, agora está com um cenário bem diferente. Há pontos de erosão. Esta semana, a baranda de uma residência desabou. No local onde existia um jardim, o que se vê é uma cratera aberta pela força do mar. O imóvel é da autônoma Cristina Santana, que agora contabiliza o prejuízo. Ela diz que horas antes do desabamento estava no local e não percebeu nenhum sinal. Estava tudo intacto, as paredes perfeitas. O chão aqui não tinha vestígio nenhum que ia desmoronar, né? Acabou. Daqui a pouco começou esse jeito que esse chão vem aí. Este vídeo, que circulou pelas redes sociais, mostra o momento em que parte da varanda da casa desaba. Deus! Ele está, meu Deus! Caí, caí, desabando. Por sorte, não tinha ninguém no imóvel. A proprietária já retirou os pertences e vive dias de angústia, porque a qualquer momento a casa pode desabar por completo. Um lugar lindo, tira foto, alugar, final de semana bom, casamento, eu tenho vários casamentos aqui, já fiz vários, quem quiser olhar aí, pode ver. Buscamos a defesa civil de estância, que informou já ter interditado a residência. A base de sustentação do imóvel estava comprometida em decorrência da maré alta, ocasionando erosão, e isso exigiu com que houvesse um posicionamento técnico no sentido de fazer a interdição do imóvel, fazer o seu isolamento, além de orientar a proprietária do imóvel para que as pessoas não tenham acesso, porque poderemos ter novos desabamentos e isso causar danos pessoais. Este é o quarto imóvel afetado pelo movimento do mar nos últimos 20 anos. Em 2017, após diversas ações do Ministério Público Federal, foram estabelecidas restrições às residências consideradas irregulares. Ao todo, são cerca de 150 processos tramitando na Justiça Federal. Com a decisão da Justiça, os proprietários não podem construir muros de contenção, mas eles alegam que não estão irregulares. Não existia casas aqui, a beira mar, como isso aqui. 200 metros, ali na frente eram sítios, eram sítios de coqueiro, tá certo? Com o passar dos anos, o mar começou a avançar, 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 e emprestou as casas. Como a gente ficou recuo, não teve mais pra onde recuar, se colocou pedras. Mas hoje, diante dessa impossibilidade, nós estamos à mercê, e daqui em diante a gente não sabe o que poderá acontecer. Em meio a essa turbulência, os moradores esperam respostas rápidas e ações efetivas para evitar que o lugar desapareça em meio ao mar. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente informou que está desenvolvendo o plano de ação para reduzir os danos causados ao meio ambiente, incluindo medidas de contenção da erosão. Destacou que enquanto a decisão judicial é aguardada, a gestão trabalha com especialistas ambientais, ONGs e também a comunidade local para identificar e implementar as melhores práticas para a proteção e revitalização da costa sergipana. Em 2017, o Ministério Público Federal ingressou com ações com base na legislação ambiental. A Justiça Federal estabeleceu restrições aos imóveis irregulares na Praia do Saco. Com a decisão liminar, as construções, melhorias e ampliação dos imóveis estão proibidas. E em cumprimento à determinação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a Procuradoria da República propôs ações para analisar a situação de cada imóvel separadamente.